Boa noite galera! Estou aqui com o Rogério Soares Rogério Soares, na Espaço Mítico O Rogério Soares vai falar do trabalho dele aqui Hoje ele está aqui no Espaço Mítico e o primeiro canto é do Leste do Camilo Fala aí Rogério, o seu trabalho está aqui com a família É um ambiente familiar aqui Com certeza, um trabalho familiar Você que quer vir com sua namorada Beleza, com sua mãe, seus pais também Fique à vontade, já que o som acústico para vocês, eu vou fazer um violão em voz Muita música bacana para vocês, beleza? É isso aí Rogério Soares, obrigado parceiro, Deus te abençoe É isso aí, um abraço Um abraço para o GV Vamos mostrar aqui A parada aqui A mesa de som Mostrar a família aqui, rapidinho Rápido e rasteiro Mostrar a namorada do meu amigo Rogério Família aqui De GV né A família linda do meu amigo Rogério Soares O cantor ali no fundo Rápido e rasteiro Espaço Mix, essa é a onda Galera de Engenheiro Carlos Vamos mandar aí, vem pra cá Vamos mandar no grupo Bruto Sistemático Olha aqui Tudo preparado Rogério Soares daqui a pouco Daqui no Espaço Mix mandando aquele som Rápido e rasteiro Eu vou Eu vou, mas eu volto Vem pra cá, Espaço Mix Aqui sobre direção Do Bruto Sistemático Fala aqui, fala aqui Garçom do Espaço Mix Fala aí É top aqui, mais tarde Vai pegar o movimento aqui Fala aqui sobre direção de Luzinei Família E com essa equipe Bruto Rápido e rasteiro Olha só, Espaço Mix Eu vou, mas eu volto Rápido e rasteiro Valeu gente